Música Olá, muito bom dia pra você, eu sou Márcia Lasmar e o Boletim em Tempo desta terça-feira já está no ar. Os vereadores de Manaus elegeram ontem os novos membros da mesa diretora para os próximos dois anos. Pela primeira vez não houve disputa pelos cargos, eles foram definidos por aclamação, nem mesmo a oposição votou contra. Essa é a nova mesa diretora da Câmara Municipal dos Vereadores. Ela foi definida nessa segunda. O vereador Joelson Silva, que é o atual líder do prefeito na casa, foi o escolhido para comandar o executivo pelos próximos dois anos. Agora administrar de forma que eu possa ouvir também os colegas, as sugestões, as ideias que os colegas têm, a valorização do servidor. Nós queremos muito aproximar as comissões que nós temos aqui da população. Irânio Colau, Fred Mota e professor Samuel foram os escolhidos para o cargo de primeiro, segundo e terceiro vice-presidente. As outras seis vagas da mesa também foram escolhidas por aclamação. Essa foi a primeira eleição da mesa diretora da Câmara Municipal onde não houve concorrência para nenhum dos cargos. Todas as vagas haviam apenas um candidato, que foi eleito por unanimidade de votos. Isso demonstra que, na prática, não há oposição no Parlamento Municipal. Joelson era um homem de consenso. Quando eu fui presidente reeleito, trabalhei para ser o presidente da comissão do CCJ, ou seja, eu não posso me no direito de boicotar a minha cidade. Estou com a pauta zerada, contas de ex-prefeitos todas apreciadas. Nós não temos um requerimento a ser apreciado, ou seja, eu acho que as questões políticas, elas precisam ser secundárias quando os interesses da cidade prevalecem. Segundo a assessoria da Câmara, os membros da mesa diretora não recebem mais nenhuma gratificação. A diferença em relação aos demais parlamentares é o tamanho da equipe e do gabinete, que passa a ser maior. Um vereador hoje ganha bruto 15 mil reais. E após denúncias de gestantes atendidas em maternidades do Estado, os Ministérios Públicos Federal e do Amazonas ingressaram na Justiça com uma ação civil pública contra o Estado e a União para assegurar medidas de combate à violência obstétrica. Caso sejam condenados, as duas administrações terão que pagar um milhão de reais que deve ser repassado às vítimas. Na ação, os Ministérios Públicos pedem que o Estado seja obrigado a incluir nos contratos dos profissionais de saúde cláusulas claras e explícitas quanto à atualização profissional e que disponibilizem às usuárias do sistema canais efetivos para denúncias e que as apurações de casos de violência obstétrica sejam finalizadas em tempo oportuno. E nesse mês dedicado ao combate contra o HIV, um dado preocupa os moradores de Parintins. O número de pessoas contaminadas pelo vírus aumentou. E quem acompanhou ontem a abertura do Dezembro Vermelho e traz os detalhes para a gente é o repórter Tadeu de Souza. Muito bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo em Manaus. O nosso destaque aqui de Parintins é a abertura do Dezembro Vermelho que aconteceu ontem no lado vermelho da Praça dos Bois, no lado do Boi Bumbá Garantido, com a participação de todos os centros das unidades básicas de saúde aqui do município de Parintins. A revelação foi feita ontem durante a abertura do Dezembro Vermelho. Como ano passado nós tivemos o índice dos casos mais ou menos em 36 a 40 casos, até agora no início de dezembro nós estamos com uma média de 61 casos sobre positivos confirmados. Segundo Elisa e Maria, uma das alternativas mais seguras para evitar a contaminação é o uso do preservativo. Para que as pessoas tomem consciência ainda com o uso do preservativo, que ainda é um dos meios que a gente pode reduzir essa estatística. A abertura do Dezembro Vermelho aconteceu na Praça dos Bois, ao lado do Garantido. A Secretaria de Saúde, com apoio das unidades básicas, montou uma estrutura de orientação para populares que participaram do ato. Era esse o nosso destaque aqui na ilha Tupinabarana. Daqui a pouquinho a gente vai estar no Agora, trazendo outras informações aqui de Parintins. Obrigada, Tadeu. A Polícia Militar lançou um aplicativo de celular que promete recuperar motos e carros roubados ou furtados na capital. A nova ferramenta será de uso exclusivo da polícia. Manaus tem uma das maiores frotas de veículos do Brasil. São 800 mil que percorrem a capital todo dia. Mas muitos deles apresentam restrição de roubos e furtos. Só esse ano, 12.600 boletins de ocorrências foram registrados na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Segundo a polícia, pelo menos 10 são recuperados por dia. Para tentar evitar esses altos índices, a PM do Amazonas criou o aplicativo Comando, que vai ajudar em tempo real a identificar através da placa os veículos com restrição de roubo ou furto. Dentro da viatura, o policial vai ter nesse ponto estratégico o celular dele e o aplicativo em funcionamento. Aqui a gente pode ver que está azul, mas quando tiver uma restrição, ele fica vermelho e aí a pessoa é abordada. Nós temos que abordar quem necessita ser abordado e não o cidadão comum que está transitando com a sua família. Então nós vamos buscar aquele veículo que está roubado ou furtado 24 horas por dia online. O aplicativo estava em fase de testes desde agosto, mas começou a operar tanto em viaturas de patrulhamento pela cidade, quanto em pontos estratégicos da capital. Nós sabemos que o policial militar, sabendo que o veículo está em restrição, um veículo que foi furtado ou roubado, ele já vai ter mais cautela, vai aumentar a questão da segurança na hora da abordagem. No primeiro dia, motos e carros já foram apreendidos. A população gostou da ideia. É uma boa iniciativa, é uma forma de a polícia chegar mais rápido a um veículo roubado. Nunca passei por isso não, mas acho que vale a pena, ajuda. Uma pesquisa do Ibope, publicada em maio deste ano, mostrou que 14% da população brasileira se declara vegetariana e que o número de pessoas com interesse em produtos veganos aumentou. Em Manaus, alguns desses adeptos fizeram disso um ótimo negócio. Esta empresária de 36 anos não come nenhum tipo de carne há 9 anos. Ela é vegana. Foi ministrando cursos e atendendo em comendas que viu a necessidade de montar um restaurante vegano. É um desafio muito grande, principalmente aqui no Norte, aqui em Manaus, que a gente sabe que as coisas aqui, assim, vêm de fora, muita verdura, muitos legumes. Mas, assim, eu vejo que as pessoas, elas estão vindo e isso me dá alegria, né, de poder fazer o melhor, de poder investir mais nisso, para que elas possam ter uma boa alimentação, ter um resultado pleno, né, de um bem-estar melhor. Esse cardápio que está sendo oferecido aqui parece até com aquelas comidas que você vê diariamente nos restaurantes ou até em casa. Mas olha só, essa lasanha aqui, por exemplo, que todos acham que é de frango, ela é feita, na verdade, com carne de jaca. Ela é uma alimentação vegana e muita gente gosta e está consumida também. Mais de 70 pessoas vêm diariamente aqui no Espaço da Ed. Eles pagam, em média, R$ 19,00 e ainda encontram complementos como estes para levar para casa. Mas o que é mesmo comida vegana e qual a diferença dela para a vegetariana? Quem explica é a nutricionista Daniele, também adepta do veganismo. O vegetariano, ele baseia-se, né, na saúde, numa alimentação rica em folhosos, leguminosos, que são as lentilhas, ervilhas, grão-de-bico. Já o veganismo, além dele não consumir nada de carne, nem seus derivados, ele tem aquela consciência de que ele precisa cuidar dos animais, e isso não comendo os animais, nada dele. E que tal essas pizzas de frango e calabresa? É de dar água na boca, não é mesmo? Elas são vegetarianas. A massa é de trigo integral, com verduras e calabresa de soja, com sabor defumado. E o que parece frango, é também jaca desfiada. Bom, a pizza está pronta, né, Cláudia? É uma pizza vegetariana com calabresa, só que não, né, gente? Essa calabresa aqui, ela é a base de soja. Vou experimentar agora para dizer mais ou menos qual o sabor dessa pizza. Vamos lá? A responsável por essa criação é a Cláudia Santana. Depois que o marido adoeceu, ela descobriu nas frutas e legumes uma grande aliada para a melhora dele. Isso foi um pulo para se tornar vegetariana restrita e virar uma especialista no assunto. Hoje ela vende e entrega em torno de 50 pizzas por mês, com lucro de mais ou menos 2 mil reais. Nós decidimos levar essa novidade para as pessoas, para que elas também experimentassem o sabor da saúde, né? Começam sem culpa, porque a gente sabe que muitas pessoas comem a pizza e sentem a consciência pesada, né? Olha só, para os próximos dois fins de semana, uma escola de equitação na Zona Centro-Sul de Manaus está preparando uma programação cheia de atividades para crianças e adultos. Além de montar a cavalo, quem for ao local vai também poder se divertir com o espaço geek. A oportunidade de um contato mais próximo com os animais. Um verdadeiro programa de família. O Cássio não perdeu tempo e trouxe a sua princesa para aproveitar. A gente viu aí nas redes sociais, né, que ia ter essa oportunidade das crianças conhecerem desse tipo de esporte, né? E a gente aproveitou para trazer a princesa para passear também. Será que ela gostou? Sim. O que você está achando? Muito, muito legal. Vai voltar? Vou. Uma escola de equitação localizada no bairro Adrianopolis, Zona Centro-Sul de Manaus, montou uma extensa programação para a garotada. A gente está tendo, desde o final de novembro, a nossa festa hípica, que vai acabar até dia 16 de dezembro. A partir de agora, ela acontece todos os finais de semana, sábado e domingo. A gente tem escola aberta para visitação. Esse nosso espaço é maravilhoso, é super agradável. E paralelo à visitação, a gente tem visita aos animais da fazenda, passeio de cavalo e outras atividades recreativas acontecendo. A montaria custa R$ 5,00 por pessoa, independente se for criança ou adulto. E o contato com a natureza vai se misturar com a tecnologia. Um espaço geek também foi montado no evento. A nossa programação voltada para criança vai funcionar por meio de oficinas. A gente vai fazer oficina de slime, oficina de robótica e papercraft, além de uma arena de games, onde a gente está trazendo vários tipos de videogames, como Playstation 4, Playstation 3, Nintendo 64, para a criançada brincar gratuitamente. O evento acontece nos próximos dois finais de semana, dias 8 e 9, 15 e 16 de dezembro. A entrada custa R$ 2,00 para as crianças e R$ 5,00 para os adultos. Um bom programa para a criançada e também para o adulto voltar a ser criança. Olha só, gente, com a chegada de dezembro, aumentou a procura por enfeites natalinos, principalmente por pisca-pisca. Mas o consumidor precisa ficar atento se eles têm o selo do Inmetro. É esse selo que garante a qualidade do produto. Com a aproximação das festas natalinas, as decorações em todo canto já começam a aparecer. São árvores, pisca-piscas e uma infinidade de enfeites. No centro de Manaus, as lojas já entraram no clima. O pisca-pisca é o item mais procurado e merece atenção redobrada. Isso porque eles precisam ser ligados na energia. Muitos locais vendem de maneira incorreta e sem o selo do Inmetro, que atesta se o produto está apto para o cliente instalar sem ter maiores problemas. Material elétrico de baixa tensão, ou seja, tem que ser certificado pelo Inmetro. Esses irregulares provocam aquecimento na rede, incêndio, além de um alto consumo de energia. Em algumas lojas do centro de Manaus, foi possível ver que a maneira de ligar o produto na tomada não era o correto. Duas tomadas em um mesmo Benjamin pode causar um curto-circuito. O que a gente faz? A gente fica monitorando todo o tempo. Não sou eu como os meninos que ficam comigo aqui na loja. Eles ficam sempre dando uma olhada de vez em quando, justamente porque em cada uma tomada dessas se usa um Benjamin. Então sempre a gente está monitorando, todo o tempo. Nessa outra loja, aqui tudo estava sob controle. Os pisca-piscas estavam ligados em tomadas separadas. Tem uma caixinha que a gente separa onde ficam as tomadas. Na hora de ligar o pisca, a gente tem tomadas próprias para eles. Tudo separado para que a gente não corra nenhum risco, nem a pessoa que vem entrar ou qualquer outro sistema daqui da loja. O Inmetro realiza, nesse período do ano, a Operação Natal Seguro. Até agora, pelo menos 11.200 produtos natalinos foram fiscalizados. 3.821 estavam irregulares. As fiscalizações vão até o dia 14 desse mês. E ainda falando de época natalina, a chegada do Papai Noel agitou um shopping na zona leste de Manaus. O Bom Velhinho vai ficar no centro de compras até o fim do mês, para a alegria da criançada. Esse é o momento mais esperado pela criançada. E lá vem o Bom Velhinho, em grande estilo. Com direito a banda de música e personagens de desenhos animados. Tudo para atrair a atenção dos clientes. Nesse shopping da zona leste de Manaus já é Natal. E para comemorar, várias atrações gratuitas. E muita solidariedade fazem parte desse clima. Além da chegada do Papai Noel, o shopping também está realizando uma campanha solidária para a arrecadação de alimentos não perecíveis para as famílias carentes aqui da capital. A grande novidade esse ano foi a construção desse túnel, especialmente para as crianças tirarem fotos. A Vera nem sabia que a chegada seria hoje, mas aproveitou para fazer aquela foto do filho com o Bom Velhinho. Natal é família, é amor, é alegria. Nessa época do ano, os shoppings intensificam as promoções para atrair os clientes. A presença do Papai Noel vai estar todos os dias, de segunda a domingo. A gente vai estar aqui de segunda a sexta, de 10 da manhã até as 20 horas. E nós, finais de semana e feriado, das 12 às 20 horas. Além das compras, dos presentes, o que vale mesmo é celebrar o Natal despertando o sentimento da união, do amor e da prosperidade. E daqui a pouquinho, às 10h50, tem o programa agora. Eu vou estar com você de novo, a partir das 10h50. E a gente vai trazer hoje no nosso programa, Luana Freire, de 19 anos, foi assassinada a facadas pela cunhada, Thaís Rejani. Ainda chegou a chamar um funcionário da academia, que ficava ali no primeiro piso de onde a Luana morava, para poder subir até a casa da vítima. E chegando lá, constatou a morte da jovem, junto com o funcionário, mas ela havia acabado de assassinar a garota. A gente vai trazer os detalhes dessa história durante o nosso programa. A gente também vai trazer que um homem foi preso, suspeito de assaltar um ônibus, na zona norte de Manaus. Ao tentar fugir, ele pulou o muro e bateu com a cabeça. Foi o momento em que ele foi preso. E aí a gente está trazendo as imagens para você, que está aí do outro lado, desse momento que a polícia conseguiu prendê-lo e acabou a festa, né? Ainda chegou a se ferir nessa história de querer assaltar o ônibus. A gente vai trazer também familiares de um jovem de 18 anos, assassinado durante uma abordagem policial, tentaram depredar a delegacia de Quari. Segundo a polícia, o homem era suspeito de um roubo e estava supostamente com um simulacro de arma de fogo quando foi alvejado por um policial militar. Daqui a pouco, às 10h50, a gente se vê. E você que está aí do outro lado não pode perder o nosso programa da Comunidade, o Agora. O Boletim Em Tempo de hoje fica por aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, na nossa página do Em Tempo, no Facebook e no nosso canal do YouTube. E também no nosso Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você pode também enviar sugestões de pautas através do nosso WhatsApp. O número é 992 07 0090. Um ótimo dia para você! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri